Música Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O tempo do meu presente é o melhor que tem O tempo do meu presente é o melhor que tem O tempo do que eu tô na onda Me chama de meu brilho Hoje tem sacanagem da pina Forte, 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 forte Forte, 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 forte Forte, 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 Com ela, em cima da minha live, ó E eu tô nela, tô louco, ó no doce Faz um off-map, e eu boto em baixo Boto em cima, boto em cima Tudo sem dinheiro, eu sou feio igual diabo Cheio de dinheiro no bolso, eu sou gostoso pra caralho E não, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar um dinheiro, depois te tá com a filha Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar um dinheiro, depois te tá com a filha Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar um dinheiro, depois te tá com a filha Depois te tá com a filha Vai gostosinha, praxera Vem, vem gostosinha, praxera Porque o futuro vai gostar, a troca vai gostar A firma que eu se amar, ai, 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 ai Só vai pra dois segundos, só bate e vem sentar Só você dá pra cair, ai, 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 ai Siga-nos no Facebook e Instagram VG Produções e Eventos VVG Produções e Eventos Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Vão bater, vão bater, vão bater, vão bater, vão bater, vão bater, passar o meu em você Vão bater, vão bater, vão bater, vão bater, vão bater, vão passar o meu em você Não fiz isso daqui, para as meninas que gostam no fulso Que me dê uma coisa, que me dê uma coisa, que me dê uma coisa com tudo Dezoitano R.V. Você acaba, vai se perder com as amigas, e começa a dançar E começa a dançar E começa a dançar E de Guilherme R.V. E de Guilherme R.V. E de Guilherme R.V. Porque você acerter, dá uma coisa, que me dê uma coisa, que me dê uma coisa com tudo Tchau, tchau.